Pode ter o que quiser Abre os olhos, me deixa ver Vou ficar bem aqui Não vou sair até o amanhecer Você sentiu que aqui não me marcou E se eu pudesse eu me dava a congelar Você saiu, não me avisou Mesmo assim pensei Talvez você seja bom pra mim 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 É só eu ir com atenção Porque eu não posso deixar de ser Espero um segundo pra atravessar E me despaio pensando em ter Se eu sair daqui sem avisar você não vai entender Se eu deixar um dia de te amar Será que vai perceber? Talvez você seja bom pra mim 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 Talvez você seja bom pra mim